Esse conteúdo tem um intuito humorístico, mas algumas pessoas podem se sentir ofendidas. Se você é uma dessas pessoas, por favor, não assista. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? O ovo da Páscoa tá valendo um rim. Estamos em Páscoa e pra comemorar esse dia, eu trouxe pra vocês as melhores piadas sobre essa data. Então já pega aí o seu chocolate de parafina e vem comigo. Eu sou o Toby Dukchun e sejam bem-vindos ao show. E vamos começar com o André Sante falando que a Páscoa foi criada por um maconheiro. A Páscoa virou um Natal B, né? Porque é um puta comércio agora a Páscoa. Você vê o preço do ovo de Páscoa, vai tomar no cu. Cara, tá muito caro. Você vê o preço, o pessoal chega pra você e fala assim, Nossa, eu comprei um ovo, o número 36. O tamanho? Não, parcela. Uns anos atrás, você abriu o ovo de Páscoa e eu vi um bombom. Agora vem um boleto, tá ligado? É assim que funciona. E é um puta negócio de maconheiro você pensar, como é que inventaram o ovo de Páscoa, tá ligado? É um coelho que bota ovo de chocolate e não faz o menor sentido, tá ligado? O que tem a ver a ressurreição de Jesus com um coelho que põe ovo de chocolate, velho? E aí eu tentei pesquisar pra aprender sobre a Páscoa. E a Páscoa é o período da quaresma entre o carnaval. A Páscoa é decidida que tem que ter o carnaval, quaresma, 40 dias ou 40 e poucos dias, dependendo de qual Páscoa você tá. Outra coisa que eu não sabia, eu descobri que tem Páscoa judaica, tá ligado? Que é na mesma época da Páscoa cristã. E a maior diferença da Páscoa judaica pra Páscoa cristã é que na Páscoa judaica não tem ovo de Páscoa. Também você imagina um judeu pagando 50 conto no chocolate. Puta, não devia ter feito essa também, mas enfim. Olha, eu tô caracterizado desse jeito, me lembrando da época da escola que eles faziam exatamente a mesma coisa. Eles pintavam o nosso rosto e faziam essas orelhinhas de coelho pra gente ficar se sentindo um coelho. E eu realmente entrava no personagem achando que eu era um coelho. Eu saia pulando por aí, segurando uma cenoura e perguntando umas coisas tipo, O que que há, velhinho? O problema foi eu ter levado isso muito a sério. Porque eu gosto muito de chocolate e eu achei que eu iria conseguir produzir chocolate igual um coelho. Bom, depois que eu percebi que não era chocolate que tinha saído, eu percebi que coelho da Páscoa não existe. Coincidentemente, foi depois desse dia que eu comecei a falar tanta bosta. Bruno Costoli tem alguns traumas em relação à Páscoa. Tem alguns traumas com a Páscoa. Um deles é que quando eu era mais novo, os meus pais lá em casa, eles escondiam os ovos de Páscoa pra mim e pros meus irmãos pra gente tentar achar. Como ninguém nunca encontrou nenhum, eu começo a desconfiar que talvez eles não existam. Eu tenho essa sensação, eu tô com isso na cabeça aí. Agora sim, esse ano eu até pensei, esse ano eu tava querendo comprar ovo de Páscoa pra todo mundo lá de casa. Até pensei em fazer isso, mas ovo tá caro, né? Vocês acreditam? Eu queria comprar ovo pra todo mundo lá em casa, mas vocês acreditam? O mais barato que eu encontrei outro dia era 30 por 10 reais. Não dá pra comprar pra eles, não. Não vai valer a pena. Eu acho engraçado também que tem um negócio que assim, eu não consigo entender aquele pessoal, aqueles ricos que vão no supermercado e compram o Ferreiro Rocher, que custa 70 reais aquele ovo. 70 reais no ovo de Páscoa. Vê lá se eu vou pagar 70 reais no ovo de Páscoa. Se por um acaso, algum dia, eu comprasse um ovo de Páscoa de 70 reais, eu não ia comer ele, não. Eu ia dar nome pra ele. Sabe quem que deve odiar a Páscoa? A galinha. Ela deve pensar, poxa, eu boto ovo o ano inteiro e ninguém me elogia. Pelo contrário. Além de não ficarem satisfeitos com os ovos que eu boto, eles ainda querem me matar depois. Agora o coelho que não faz nada ganha mérito sobre um ovo que ele nem botou. Se um coelho botasse ovo de chocolate, ele no mínimo ia trabalhar pro Willy Wonka. O Afonso Padilha relembra a maravilhosa experiência de comer parafina. Ainda mais agora tá chegando a Páscoa, vai que tomar no culo, mano. É horrível ser adulto na Páscoa. Na criança era da hora. Agora ser adulto, você não ganha chocolate de ninguém quando ser adulto. Quanto mais velho você fica, menos chocolate você ganha no negócio. Depois dos 20, você não ganha o moranguete da sua mãe. Pô, você não ganha o guarda-chuvinha. Lembra do guarda-chuvinha? Que era feito de véu, aquela porra. Lembra que você comia e ficava no céu da lua? Eu queria saber quem inventou que pata de coelho dá sorte. Eu não acredito nisso. Pra mim, pata de coelho não dá sorte. Pelo contrário, pra mim, pata de coelho deve trazer azar. Porque se desse sorte, o coelho não tinha perdido a pata. E se você tá gostando do conteúdo do canal, deixa o seu like no vídeo, se inscreve e ative todas as notificações. Pô, eu até me vesti de coelhinho da Playboy pra fazer esse vídeo. Pô, eu mereço. Vai, vai, por favor. E olha que tem vídeo de humor toda semana, então tem muita coisa legal pra você se divertir. Na próxima piada, temos o Alorino falando sobre como eram as peças de teatro da paixão de Cristo que tinha na cidade dele. Eu lembro que na minha cidade, agora tá chegando a época de quaresma e páscoa, na minha cidade tinha a peça do teatro da paixão de Cristo. Só que não era tipo os atores que faziam, era o povo da cidade. O cara de tarde era mecânico e de noite era Jesus. Porque nem só de óleo vive o homem também, né, cara? E daí e tal, e a peça era tudo meio amadora e tal, e não sei o quê, uma bagunça, aquela coisa toda. Ninguém era ator, era muito engraçado. Uma vez nós falamos, nós que fazíamos o cenário do troço lá, né, cara? Aí nós falamos assim, essa vez agora, nós vamos fazer Jesus subir. Olha que louco, não, pensa só. A galera da cidade vai ficar de cara, velho. O que aconteceu? Nós vamos pôr uma lona preta de caminhão. Você vê o grau da qualidade da peça. Nós vamos pôr uma lona preta de caminhão. Aí o Moacir vai ser o Jesus. Fazia 13 anos que eu cortava o cabelo, tinha piolho, Jesus tinha piolho. O nosso Jesus tinha lêndia. Não, e faltava três dentes aqui. Falaram, Jesus no céu. Não passa credibilidade. Vai transformar água em água. Olha, sinceramente, já faz alguns anos que eu não compro ovo de Páscoa e eu vou continuar não comprando. Eu não entendo o motivo das pessoas pagarem caro em algo que é grande por fora, mas é oco por dentro. Sem ofensas, Elisa. Sanches. O Oscar Filho fica indignado por dizerem que o coelho bota ovo. Não, não surgiu isso que o coelho bota ovo. Não, tá certo que até combina. Você não vai falar, cantar galinha da Páscoa, que trazem isso pra mim. Não tem a ver, né? Fica meio estranho, assim. Mas pra mim foi esse biólogo que inventou isso, cara. Com certeza foi. Sabe por quê? Ele devia ter um irmãozinho pequenininho que sacanear. Sabe? Chegou pra ele, viu um coelho cagando. Pegou uma bolotinha de merda e falou, come, irmãozinho. Fica tranquilo que é de chocolate. Com certeza aconteceu isso, cara. E falando em ovo, vocês viram o saco da Pabllo Vittar? É, e o ovo de Páscoa tá cada vez maior e mais caro. Eu vi um no supermercado que custava 270 reais. Eu fui questionar o atendente porque que era tão caro e ele falou que era por causa do tamanho. E que dos 270, 70 reais era de PTU. Eu achei aquilo um absurdo. Abri a porta na mesma hora e fui embora do ovo. E não sou só eu que tô indignado com o preço do ovo. O Niwagra também tá. Falar de um bagulho hoje que eu tô muito puto porque essa época do ano eu... É Páscoa. Falar, meu Niwagra, por que você vai lá na Páscoa? O Páscoa já passou. Passou o caralho. Vai passar em junho quando eu passar a pagar a terceira parcela da porra dos ovo que eu comprei. Que vai ficar muito caro essa porra, né? Mas se fuder, você fala, porra, dois ovos da garota, 50. Qual o preço? Um celta, quatro portas. É isso? Não, e pra porra, e pra mim? É uma merda, porque eu tenho dois filhos. Eu tenho o maluco e o bagulho. É uma pelígula que eu comecei. O maluco e o bagulho e minha mulher. Ou seja, já são três. Olha essa pica. Já são três. Aí minha mãe me ligou e falou, vai comprar os ovos? Eu falei, vou. Ela falou, compra pra mim também. Eu falei... Aí, ou seja, de três já foi pra seis. Uma média de 69 reais cada ovo. Você já sabe o tamanho do buraco no meu cu que vai dar, né? Porra, bicho. Que dor no coração. Pegando aqueles ovos. Eu pegando aqueles ovos. Na hora que eu cheguei, que eu tirei a porrinha no caixa, eu paguei no caixa. Na hora que eu olhei o preço, minha carteira ficou branca na hora. Perdeu o ar. Minha carteira fez... Rapaz, o dinheiro acabou de entrar, rapaz. Paguei a porra do ovo, que a gente paga, né? É bom pras crianças. Cheguei no carro, botei os ovos no carro. Meu carro ficou putíssimo. O cara falou, eu tô com as velas sujas há seis meses, seu filho da puta. Você vai gastar a porra do ovo? O lado bom é que nós já temos um dia pra comemorar a ressurreição de Jesus. Mas o lado ruim é que a gente ainda não tem um dia pra comemorar a morte do diabo, porque ele ainda tá vivo por causa do histórico de Atlético. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu desejo do fundo do coração uma feliz Páscoa pra você. E se você gostou de algum humorista que apareceu nesse vídeo, não esquece de seguir ele no Instagram pra você ter acesso a informações sobre os shows do Comediante. Obrigado por assistir até aqui e te vejo em outro vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho